Hello, my little friends! Hello, quinto ano! Tudo bem com vocês, galerinha? Vamos lá, mais uma semana, hein? Mais outra juntos. Bem, abram lá o caderno de vocês agora na página 45, ok? O teatro está compartilhando a tela para que vocês possam ver. Página 45. Mas antes disso, vocês lembram o que nós estamos estudando? Vocês precisam lembrar, pessoal, porque vai cair na nossa prova. É a unidade 5. E a unidade 5, ela fala sobre o quê? Ela fala sobre descrever as pessoas, não é verdade? Descrever em qual sentido, teacher? A gente aprendeu a falar cabelo, né? Sobre o cabelo, se é longo, se é curto, se é liso, encaracolado, se é arrepiado, as cores, loiro, castanho, negro, vermelho, né? Aprendemos a falar sobre as cores dos olhos das pessoas, né? Green eyes, blue eyes, brown eyes. Aprendemos a falar que a pessoa tem bigode, mustache e barba burp. Aprendemos a dizer quando as pessoas usam óculos, glasses, wear glasses. Ou quando as pessoas usam aparelhos, né? Braces. Então é isso que nós estamos estudando. E é isso, meus amiguinhos, que vai cair na prova. Então, vocês precisam estudar sobre isso daí. Então vamos lá, ó. Página 45, certo? 45. Então nós temos aqui uma pequena introdução, né? Que eu quero ler com vocês para treinar o inglês de vocês. Ó, tá vendo? Eu vou marcar onde que é, ó, 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 ó. Ok? Então acompanha aí com o teacher. Vamos lá. Então, muitos adolescentes por todo o mundo gostam de ter diferentes cores de cabelo e estilos de cabelo, tá aqui o hair, que é cabelo, né? Ó, hair, marquei aí. Para se expressarem especialmente durante os anos da puberty, da puberdade. Vocês sabem o que é a puberdade? Não? Porque agora vocês precisam. Exercício número 1. Escolha as palavras relacionadas à puberty. Use o dicionário para ajudá-lo, certo? Bem, você está pedindo para usar o dicionário para ajudar? Primeiro, vamos tentar entender, então, o que é puberdade. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui legal. Estado ou qualidade de puberty. Período de transição entre a infância e a adolescência. Aí o que nós precisamos. Período de transição entre a infância e a adolescência. Então, é quando você deixa de ser criança para começar a ser adolescente. E nessa época, vocês sabem, vocês vão ver que começam a acontecer algumas mudanças na gente. Então, por exemplo, os meninos, a voz dá uma mudada. Tem hora que o menino está falando bem grosso assim. Ô, professor, daqui a pouco ele... Fica meio estranho, né? Mas é essa mudança, porque o corpo da gente está mudando. Então, a gente tem mudanças. Então, vamos tentar agora descobrir, então, quais palavras estão ligadas à puberdade, a essas mudanças. Então, ó, com a ajuda do dicionário, então, o dicionário de vocês sou eu agora. Então, vamos lá. Body e growth. Que é o quê? O crescimento do corpo. Então, o corpo cresce, o corpo muda. Carnation. Cravo. Cravo no sentido de flor mesmo. A flor, cravo. Voice change. Mudança na voz. Opa, o Peter, você que falou isso aí, hein? Então, tá aí. Mudança na voz. Vamos começar já a marcar desse lado? Na puberdade, que a gente deixa de ser criança para ser adolescente, o corpo muda? Ele cresce? Sim. Tem alguma coisa com cravo, com a flor? Não. Tem mudança na voz? Tem, o teacher acabou de falar. Então, é só marcar. Vamos continuar agora. Do outro lado. Finger, print. Finger, print. Que é o quê? A digital. A impressão digital. Sabe quando você põe o dedão assim, ó, para marcar? Muda a sua impressão digital? Não. Não muda nada. Pimpols. Espinhas. Muda. A gente tem espinhas? Ixi, tem a pior parte, hein? Nightmares. Nightmares significa pesadelos. A gente tem mais pesadelos quando a gente está na adolescência? Não. Não tem nada que comprove isso, não, galera. Então, desse lado, é só a gente marcar que na adolescência, infelizmente, a gente enche de espinhas. Pimpols. Maravilha? Fechamos? Vamos para o próximo exercício, meus amigos, que é o exercício número 2. Agora, complete as lacunas com a descrição da garota. Olha só que menina bonita aqui. Teacher, como é que é bonita em inglês? Está aqui, ó. Repete aí com o teacher. Pretty. Pretty. Isso. Muito bonita, ó. Very pretty. Certo? Pretty tem, inclusive, tem uma música muito legal. Talvez vocês não conheçam, mas os pais de vocês conhecem porque fez parte de um filme muito legal, né? Chamado Uma Linda Mulher com a Julia Roberts. E na música fala pretty. Fala assim, ó. Pretty woman walking down the street. Pretty woman. Linda mulher. Pretty woman. Ok? Então, está aí. Não esqueçam mais. Bem, então agora o que nós temos que fazer, meus amiguinhos? A gente tem que pegar, olhar para essa menina pretty e completar com o que está faltando olhando para ela. Caraca, teacher. Como assim? Assim, ó. Her hair colors. Colors são cores, certo? E hair é o cabelo. Então, aqui, está querendo qual informação? Da cor do cabelo. Na verdade, colors. Cores. Porque dá uma olhada se não tem duas. Tem duas, né? Então, vamos lá. Vamos colocar a primeira azul. Blue. Certo? Então, está aí. O cabelo dela é blue. E qual é a outra cor? Roxo. Teacher, não lembro como é que é roxo. Como não? Purple. Está aí. Certo? Purple. Em vez de uma outra música também. Purple rain. Purple rain. Essa é do Prince. É mais antiguinha. Talvez até mais antiguinha do que o papai e a mamãe. É que o teacher é um pouquinho mais velho do que o papai e a mamãe, possivelmente. It is very. Então, ele é muito. Ele quem? Teacher. O cabelo. Nós estamos falando do cabelo. Ele é muito o quê? Vamos dizer agora. Já falamos da cor. O que mais a gente pode falar do cabelo agora? Ah, a gente pode falar que ele é curto ou é comprido. E o que ele é? Curto ou comprido? Comprido, óbvio. Então, é longo. Certo? Agora, teacher, a gente pode falar também se ele é arrepiado. Arrepiado não é. A gente pode falar se ele é liso ou se ele é cacheado. Bem, olhando aqui em cima, ele é liso. Mas, olhando aqui embaixo, ele é cacheado. Então, como o teacher não entende muito de cabelo de mulher, porque o teacher não tem muito cabelo, não entendo de cabelo nem de homem, eu vou colocar que é encaracolado aí, por causa da parte de baixo que tem enrolada. Em cima, pode ser a chapinha. Então, vamos no encaracolado, curly. Ok? E aí, depois, ó, só para conhecimento de vocês, vai falar dos olhos dela. Olha aqui a palavra olhos, como que é, ó. Eyes. 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 Certo? Blue eyes. Olhos azuis. No caso dela aqui, não é azul, é green. Certo? E hoje eu estou bom com música. Acabei de lembrar de uma música que fala olhos azuis. Blue eyes. Essa o papai e a mamãe também conhecem. No one knows what it's like to be a bad man. To be a sad man. Behind blue eyes. Tá, e aí. Hoje eu estou empolgado, hein, galera. Hoje eu estou empolgado. Então, deixa eu arrumar aqui, porque ficou bagunçado. Aê. Então, terminamos a parte da pretty woman, da menina bonita, correto? Vamos agora, ainda na página 45. Nós temos que completar esse texto com essas palavras aqui, ó. Small, que é pequeno. Spike, que é arrepiado. Eyes. Long, olhos e long, compridos. Então, tem que ser aqui. Porém, galerinha, olha só que legal. Observe as rimas. O que é rima? Tem que rimar. Ou seja, o finalzinho das palavras tem que estar iguais. Certo? E aí preencha as lacunas do poema. É um poema isso daqui. Então, a gente tem que completar com as palavrinhas que vão dando rima. Como assim? Então, lembrando, ó. Small, spike, eyes e long. Então, vamos lá, ó. Vamos ver que palavra que vai rimar aqui, ó. This is Mike. Eu tenho que achar uma palavra que rima com Mike. This is Mike. His hair is small. Ou, this is Mike. His hair is spike. Opa, Tite. Essa combinou, hein. Então, vamos colocar. É um Mike de cabelo arrepiado. Certo? Então, o spike já foi. Vamos eliminar aqui, ó. Continuando. He isn't very strong. He isn't very strong. And his hair isn't small. Combinou? Não. He isn't very strong. And his hair isn't ice. Combinou? Não. He isn't very strong. And his hair isn't long. Combinou? Yes. Então, long. Para rimar, está dizendo que o cabelo dele não é cumprido. Isn't too long. Isn't long. Então, eliminei o long. Só tem agora small e ice. Então, vamos lá. He is tall and his mouth and nose are small. Combinou? Parece que sim, Tite. Vamos ver se o ice combina. He is tall and his mouth and nose are ice. Ah, não. Small mesmo, Tite. He is tall and his mouth and nose are small. Combinou? Está dizendo que a boca dele e o nariz são small. São pequenos. E agora, eu também zero aqui. Só sobrou ice. Galera, eu vou escrever aqui, ó. Ice. Ice, Tite, você não vai ver se está rimando? É claro que eu vou ver, meus amigos. É claro. Vocês acham mesmo que não? Então, vamos lá, ó. He has big ice. And always dreams about the skies. Ice, rimou ice com skystitcher. Perfeito. É isso daí. É isso que eu falei para vocês. Tem que rimar. Certinho? Então, continuando agora. Releia o poema anterior e complete as lacunas. Então, o Mike não é muito o quê? Bem, pessoal. Agora, para isso, vocês vão precisar olhar o poema aqui e entender o que significa. Por isso que vocês têm dicionário. Olha, o dicionário aqui, ó. O Word Reference, que foi esse que o teacher ensinou vocês a usarem, certo? Então, procura. Depois, você verifica a correção com o teacher, tá bom? Então, é a hora de você parar o vídeo. Three, two, one. Voltei porque eu já sei o que você fez, porque você é um aluno muito honesto. Então, o Mike, ele não é muito forte, mas ele é alto, ok? Alto. Ele tem boca e nariz pequeno. Vamos colocar aqui, ó. Small. Mas os olhos são grandes. Big. Tá aí. Certo? Onde é que tá a palavra forte aí no texto? Onde tá a palavra forte? Vou mostrar para vocês. Pera aí. Tá aqui, ó. Strong. Ó. Tá falando que ele não é, ó. Isn't strong. Certo? Onde é que tá aquele dizendo que ele é alto, o teacher? Tá aqui, ó. He is tall. Ele é alto. Teacher, e aonde que tá falando que a boca e o nariz, ó. Boca, mouth. Nariz, nose. Certo? E o pequeno tá aqui, ó. Small. Certo? Mouth and nose. A boca e o nariz, né? Tem até naquela musiquinha que vocês conhecem. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Sabe? Em inglês tem essa música. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Boca e nariz. Head and shoulder, knees and toes. Cabeça, ombro, joelho e pé. É só você olhar lá no YouTube e colocar cabeça, ombro, joelho e pé em inglês. Que você vai achar um videozinho. Bem legal. Então, próxima página. Agora nós vamos na página 46. Observe os colegas da sua sala. Anote quantos tem. Bem, pessoal. Aqui nós vamos precisar de um pouquinho de boa memória de vocês. Vocês ainda lembram dos coleguinhas de vocês? Espero que sim. Porque agora você vai tentar lembrar quantos tem para poder colocar o número aqui. Então, quantos na sua sala, quinto ano A ou quinto ano B, tem o cabelo curly? Que é enrolado que nem a imagem aqui. Ah, deixa eu ver, teacher. Ah, são só três pessoas, teacher. Aí você vem aqui e coloca três. Ah, não, teacher. Na minha sala são seis. Coloca seis. Você vai colocar a quantidade da sua sala. Tá bom? Quantos na sua sala usam braces? O que é braces? É isso daqui que está na boca do menino. O aparelho. Teacher, que eu me lembro nenhum. Então, põe zero. Se você lembra de algum, conta e põe o total dentro do quadradinho aí. Black hair. De novo, vamos lembrar quantas pessoas na sua sala tem black hair. Tem o cabelo negro, o cabelo preto. Ah, teacher. Na minha sala são seis. Tá bom, coloca aí seis. Por exemplo, tá? Não estou dizendo que vocês precisam colocar seis. Eu estou inventando esses números aí. Spike hair. Cabelo arrepiado. Cabelo arrepiado. Só um. Tá aí, ó. Então, pensa quantos tem na sua sala. Coloca. Usam óculos. Ah, teacher. Eu lembro de duas pessoas que usam óculos. Glasses. Vou colocar aqui. Two. Cabelo liso. Teacher, cabelo liso. Eu só lembro de uma pessoa só. One. Tá bom? Então, isso daqui é pessoal. Cada um vai colocar aquilo que acha certo. Tá bom? Vai lembrar dos seus coleguinhas. Faz um esforcinho para lembrar dos coleguinhas, hein? E agora, para finalizar, a última parte da unidade 5, que é a unidade que vai cair na nossa prova. Página 47. Enquanto isso, eu só vou tomar uma agrinha. Vai olhando para essa pretty girl aí, ó. A Mônica. Ai, que sede. Bem, então, prestem só atenção no que vocês têm que fazer. Nós temos a foto da Mônica e embaixo aqui tem um texto, um parágrafo falando sobre a Mônica. Da mesma forma que tem a foto do Jimmy e um parágrafo falando sobre o Jimmy. E a foto do Mike e do Jack e um parágrafo falando sobre o Mike e o Jack. Tá, teacher? E o seguinte. Você vai reparar que tem aqui, ó, um parênteses, ó. Algumas vezes aparece parênteses. E dentro desses parênteses tem sempre duas palavras. Você tem que ler, entender e circular qual das duas palavras é a correta. Como que eu vou saber, teacher? Olhando na foto. Então, sobre a Mônica. Você vai ter que olhar na foto da Mônica e ver o que está falando sobre os olhos dela. Sobre o cabelo. Se ela está com óculos ou está com aparelho. Então, você tem que analisar, certo? Então, essa é uma atividade que dá um pouquinho de trabalho. Então, vocês têm que parar mesmo agora o vídeo e fazer. Porque daqui a pouquinho eu volto para corrigir com vocês, tá certo? Então, vamos parar esse vídeo aí, galera. Parando em 3, 2, 1. Parou. Voltei, meus amigos. Então, vamos lá, ó. I am Mônica. O nome dela é Mônica. I have. Eu tenho. Eyes. Olhos. E agora? Green ou black. Teacher, olhando assim, parece que é green, teacher. Parece verde. Então, você vem aqui e circula green. My hair. O meu cabelo. Is. É. Short ou long. Ah. Esse está muito óbvio, teacher. Ele é long. O cabelo dela é longo. Certo? E tem mais. O cabelo dela é straight ou curly. Curly. Jesus. Como esse livro dificulta a vida de um professor, né? Porque aqui em cima está liso, mas aqui embaixo está enrolado. Eu vou seguir de novo com o enrolado pela parte de baixo, né? Então, a teacher aí, para mim, é liso. Então, circula o straight. Para mim, porque aqui está enrolado, eu vou colocar curly. Tá bom? Eyewear. Eu uso glasses ou eu uso braces? Ela usa glasses, porque glasses são os óculos. Braces, galerinha, é o aparelho. Ela não está com o aparelho. A gente não consegue nem ver a boca dela. Então, agora vamos para o Jimmy. Jimmy. His eyes. Quero saber dos olhos. Blue ou black? Olhando na imagem aqui, a gente consegue ver mais o blue do que o black, né? He has. Ele tem. Agora é sobre o cabelo, hein? O cabelo dele é spike ou curly? Esse está fácil, né? Porque ele está arrepiadão lá. Spike. O cabelo dele é blonde ou é dark? É escuro ou ele é loiro? É loiro, blonde. Certo? He has. Ele tem nose, nariz. Small ou big? Rapaz, esse nariz está meio grandinho. Vamos colocar big aqui. He wears. Ele usa glasses ou braces? Agora aí dá para ver que ele está de aparelho na boca. Braces. Fechou? E agora é o último. O Mike e o Jack. They are twin brothers. Eles são brothers, são irmãos. Twins, galerinha. É gêmeos. They have. Eles têm. Vamos ver o que fala do cabelo deles. Eles têm cabelo short ou long? Óbvio. Short. É blonde, loiro ou é brown, castanho? É brown. They have. Ele tem. Mustache. Mustache é o bigode. Tem bigode? Ou tem dentes grandes? Big teeth? Não. Tem bigode. Tá mais fácil. É o bigode. E o Jack wears glasses ou braces? Não dá para ver a boca de nenhum para ver se eles estão com o aparelho. Então, tem um que está de óculos. Então, vai ser glasses. All right. Bem, terminamos. Tá vendo? Agora aqui a gente começa a unidade 6. Só que nós não faremos a unidade 6. Porque vocês precisam estudar muito da unidade 5 para fazer a provinha de vocês aí. Que eu não sei se no caso de vocês está marcado para a semana que vem. A professora Paula que está marcando. Tá bom? Eu vou mandar para ela o link. Mas, gente, assistam os vídeos quantas vezes vocês puderem. Certo? Dá um like lá no canal. Se inscreve para vocês receberem novas aulas. Porque quando acabar essa pandemia, o Twitter não vai parar de colocar vídeo no YouTube, não. Eu gostei desse negócio. Estou pensando até em fazer um curso de conversação de inglês. Certo? Para quem quiser aí no futuro. Tá bom? Então, quem sabe? Mais para frente aí. Então, se inscreve lá para você estar sempre acompanhando as coisas novas aí. Então, galerinha, fiquem com Deus. Assistam quantas vezes vocês quiserem. Tá bom? Estudem. E quando for fazer a prova, faça com cuidado. Faça com calma. Para você não errar. Pode olhar. Dá uma olhada no livro. No caderno. Tá? Então, é isso. Kisses, hugs. E bye-bye, hein?